Força, Leila. Força! 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 Está vindo! Está vindo, Leila! Força! Falta a boca! Força! 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 A senhora faz um pouco. Ele nasceu! Ele nasceu! Ele nasceu! É lindo! É um menino! Lindo, forte, saudável! Mãe do meu filho... Não! 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 Meu filho! Meu filho! Senhor! Por favor! Devolve meu bebê! Devolve, devolve! Ai, ai, ai! João! Não! Não adianta, Leila! Meu filho! Não, eu não vou deixar Cleber! Meu filho, me solta! Me solta! Você está muito fraca, Leila! Vem! 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 Ai! Vocês não tem coração? Não tem? Vão deixar o monstro desse fazer isso? Calma! Calma! Rouba o meu filhinho! Você pede calma! Calma! Não adianta nada se descontrolar! Leila, eu... Eu tentei falar com o Richon, mas ele não me ouviu! Você foi comprada por ele! Por seu filho que você carregava na barriga! Ele tinha o direito de fazer o que ele fez! É horrível, mas é assim que é, Leila! Meu Deus! Meu Deus! Por que, senhor? Por que? O que que eu fiz? O que que eu fiz pra merecer isso? Eu vou encontrar o meu filho! Custe o que custar! Ah! 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 Ah!